Nego só te amei até o último segundo E você me deu o pior amor do mundo Eu não merecia nem se eu fosse um vagabundo Se lascou o coração do matuto Nego só te amei até o último segundo E você me deu o pior amor do mundo Eu não merecia nem se eu fosse um vagabundo Se lascou o coração do matuto Nego só te amei até o último segundo E você me deu o pior amor do mundo Eu não merecia nem se eu fosse um vagabundo Se lascou o coração do matuto Nego só te amei até o último segundo E você me deu o pior amor do mundo Eu não merecia nem se eu fosse um vagabundo Se lascou o coração do matuto Nego só te amei até o último segundo E você me deu o pior amor do mundo Eu não merecia nem se eu fosse um vagabundo Se lascou o coração do matuto Nego só te amei até o último segundo